Mas é o seguinte, nós estávamos com a família, nós decidimos ir para o lago, estava no final de tarde, nós alugamos uns patinhos, aí eu e meu irmão, meus sobrinhos todos, minhas filhas olhando do lado, realmente minha filha também estava num patinho desse, aí eu fui, aí meu irmão falou assim, não, eu, falei assim, Messias, vamos dar um mergulho? Aí eu falei assim, aí vamos, mas só que eu não sabia, que ele não sabia nadar, aí foi na hora que ele falou assim, então vamos, aí na hora que ele falou vamos, aí nós nadou, e ele já, ele já caiu na água, e já começou a aprofundar, ele já pulou, já jogou o patinho para o lado, e ele falou, Bruno, me socorre, me socorre, meu irmão, me socorre, me ajuda, me ajuda, eu tentei atrás dele, mas sabe que não deu, não deu tempo, não deu tempo, eu tentei atrás dele, mas sabe que meu ar acabou também um pouco, eu voltei para o patinho, peguei um ar, peguei um ar também, e fui atrás dele, mas sabe que realmente não deu jeito, não deu tempo, deu salvar o meu irmão, o meu irmão não deu tempo. Foi muito rápido? Foi rápido, foi rápido, assim, foi tão rápido que ele já, já pulou, já deu só duas abraçadinhas, já, não deu jeito de salvar meu irmão. Ele havia gerido bebida alcoólica no dia de hoje? Sim, nós dois sim, nós dois sim. Vocês estavam sem colete, Bruno? Estavam, nós estávamos sem colete. Primeiro que os caras, os rapazes do lago lá, ofereciam só para as crianças, para os de maior não, eles não ofereciam para os caras de maior, assim, para os caras de idade, eles não oferecem para os caras de idade. Então, na verdade, eles não te ofereceram colete? Não, para nós não, ofereciam para os de menor, para as crianças, para os pequenos, para os adultos não. Havia uma informação inicial, Bruno, de que alguém teria oferecido colete salva-vidas para vocês e vocês teriam rejeitado. Então, isso não aconteceu? Não, isso não aconteceu. Aconteceu assim, ofereceu para as crianças, para as crianças ele ofereceu realmente. Não, para ir no patinho eu tenho que usar colete, mas para as crianças, aí para os adultos não, porque, assim, eles acham que todos os adultos sabem nadar. Às vezes, na hora que os adultos vão e caem no lago daquela lei e pronto, morrem. E realmente morrem. E tudo acontece muito rápido? Rápido, rápido, porque nem eu mesmo conseguia salvar o meu irmão. Realmente ele está aqui morto, simplesmente ele está morto. Agora, sabe uma coisa que eu falo para vocês? Humberto, ele... Ô, Humberto, você pode olhar essa reportagem, você só gosta de fazer só o lago nesse jato aí. Você gosta de fazer só o lago. Agora, eu vou falar uma coisa para você, Humberto. Meu irmão não vai ficar assim por causa desse lago. Eu já falei em público lá, eu falo para você também. Meu irmão não vai ficar assim por causa desse lago. Ou você acaba com esses lago de Jatai aí, ou então você vai se lascar na minha mão. Eu não quero meu irmão morto por causa de porra dele. Eu já estou sabendo que você quer fazer outro lago. Você já quer fazer outro lago em Jatai. Quem que acionou a equipe do Corpo de Lombia? Eu não... Na hora que meu irmão começou a folgar, eu comecei a chamar o povo. O povo vai ter um povo nos patins. O povo começou a chegar perto. Aí os povo mergulhou. Aí mergulhou e tentou achar meu irmão, mas não achou meu irmão também. Eu só lembro na hora que meu irmão fez assim, ó. Minha ajuda. Aí afundou. Aí eu falei para os caras, ó. Meu irmão está aí nessa área aí, ó. Só que esse cara não conseguiu achar meu irmão. Além de você e seu irmão, quantas outras pessoas estavam no momento em que ele se afogou? Estava só meus sobrinhos. Cinco sobrinhos. Todos menores? Tudo menorzinho. Dois anos, três anos. Esses estavam com os coletos? Esses estavam com os coletos. Realmente.